Sétima derrota consecutiva fora de casa, uma goleada por 3 a 0 para o Corinthians e 31 gols sofridos na Série A. Só o esporte e mais oito equipes tiveram o gol vazado acima de 30 vezes. Acho que todos nós temos que estar contribuindo com a marcação. Outro ponto negativo do Rubro Negro é a falta de gols fora do Recife. Nos últimos sete jogos longe da Ilha do Retiro e da Arena Pernambuco, a equipe marcou apenas um gol. Felipe Azevedo no dia 13 de setembro, na derrota por 3 a 1 diante da Chapecoense. Em todo o campeonato, o esporte marcou 21 gols em 26 rodadas, ou seja, o segundo pior ataque do brasileirão. Qual será o problema? É um conjunto, não é o ataque, não é a bola que não chega, não é a defesa que toma. É um conjunto e tem que funcionar. Se funciona em casa, o esquema é o mesmo, a conduta é a mesma dentro e fora de casa. Acertar a defesa, mas também é preciso corrigir o ataque. Um dilema para o técnico Eduardo Batista, que tem pela frente o Grêmio, dono da melhor defesa da competição, com apenas 15 gols sofridos. E superar a defesa gaúcha vai ser um desafio e tanto. Até porque desde que começou o retorno, a equipe adversária foi vazada apenas uma vez, de pênalti, no último sábado contra o São Paulo. A gente vai tentar contribuir com gols, tentar fazer os gols diante do Grêmio. Força de vontade da gente não vai faltar, acho que nosso grupo todo mundo tem empenhado, acho que não é só ataque, mas como um todo. Confiança nas palavras, mas é necessário agir com os pés, fazer gols lá na frente e se proteger lá atrás. Requei um pouquinho mais de a gente voltar, de marcar um pouquinho, porque a qualidade dos caras é muito alta, então precisar um pouco da ajuda. Mas isso aí não quer dizer que não dá para eu, o Diego e o Felipe recompor direto para ir para o ataque para tentar fazer os gols. Obrigado.